Música Alô habitantes do planeta Terra, aqui Gustavo Mark direto da nave Game Teacher De volta e agora trazendo o segundo vídeo da série Tech Nós vamos agora desenhar, ensinar vocês a desenhar esse grande robô Olha a figura, é uma figura bacana, não? Então, a gente vai estar desenhando passo a passo esse robô aqui E já atendendo um pedido do Victor, lá nas redes sociais Ele diz que gosta de ver o desenho do zero Lembrando que a gente usa aquelas técnicas de desenhar por partes Justamente para o vídeo não ficar muito grande E para ser mais didático ainda, para mostrar para vocês cada detalhe Mas também a gente pode estar começando do zero E agora eles que gostam, então Para privilegiar o comentário do Victor Nós vamos estar desenhando esse robô do zero Ok? Então vamos lá, vamos tirar ele daqui Aqui eu selecionei as cores que a gente vai estar usando em relação a esse robô Então o primeiro passo, pessoal O que a gente vai fazer? Vamos pensar nas formas básicas A gente sempre usa aquela técnica das formas básicas Então, primeira forma, eu sempre gosto de usar o retângulo Então eu clico no retângulo Vamos colocar ele aqui Já vou usar essa mesma cor aqui Vamos usar já um contorno Vamos ligar o contorno Vamos colocar o contorno de dois Pronto Ok? Vai ficar aqui bacana Beleza Vamos clicar nele Vamos lá em caminho Converter em caminho Pegar a editor de nós E vamos dar uma mexidinha nele aqui De cá Largar de cá Largar um pouquinho de cá Vamos botar um pontinho aqui Mais um pontinho aqui É só clicar Vamos dar uma puxadinha aqui Dar uma ajustada para ele ficar mais ou menos assim É o contorno do corpo Vocês não precisam ficar muito preocupados com isso aqui não agora Essas formas Essa parte aqui de cima Não precisa ficar tão preocupada assim Porque ela vai ser encoberta pela cabeça Então, partindo desse pressuposto aí Aqui embaixo também é bom a gente dar uma ajustadinha nele Vamos puxar ele um pouquinho para cá Assim, tá bom? Mais ou menos isso aí Vamos dar uma encurtadinha Mais ou menos isso aqui O nosso robô Ok? Eu acho que vou usar uma coisa um pouco mais clara Então, vamos usar Esse tom aqui mais claro Deixa eu ver Este ou este aqui Deixa eu deixar esse aqui mesmo A gente vai ajustando aí Para vocês acharem mais coerente para o de vocês aí Tá? Essa mesma forma aqui A gente está baseando isso aqui no corpo Então, a gente pode estar fazendo Vamos pensar nos pezinhos, por exemplo Nos pezinhos a gente pega o quadrado Ó Certo? Vamos lá em Caminho Converter em caminho E pegar o editor de nós de novo Nesse aqui a gente pode traçar um tipo de pezinho Então, eu vou clicar nesse ponto aqui Vou só dar um zoom Vou clicar nesse ponto E vou clicar em delete Ele vai Dar uma arredondadinha para mim E eu vou ajustar aqui Vocês montam o pezinho de vocês aí Legal Tá? Ó O pezinho para o robô Tá? Depois eu vou fazer um pequeno truque aqui Ó Para a gente estar aproveitando sempre Essas formas, né? Que a gente já está utilizando Vou dar um CTRL D Ó Tá? E vou Dar uma invertida nisso aqui Ó Vamos inverter ela Vamos aqui em cima Inverter, né? Verticalmente Eu vou dar uma invertida nela Ó Tá? Depois eu vou pegar aqui E vou tirar esse ponto Ó Vou pegar uma Uma superfície mais ou menos assim Ó Tá? Nesse robô Ó Dar uma ajustadinha E vou colocar aqui Tipo Por cima dele Ó Tá? Aí venho aqui Quero colocar ali atrás Clico nessa ferramenta Enverrar para trás, ó Vai me dar mais ou menos Esse efeito aqui Ó Tá? Ó Certo? Ó Tá? Essa é mais ou menos A perninha do meu robô Né? Aqui, ó Para dar aquele efeito Tipo de uma joelheira Vamos dizer assim, né? Uma coisa metálica Eu pego a elipse, né? Ó Tá? Vou pegar uma cor lá pra mim Vou pegar uma cor mais clara, ó Tá? Vou diminuir um pouquinho E vou colocá-la aqui, ó Pra dar essa ideia De junção dos dois, ó Tá vendo? Que fácil Né? Super fácil Né? Depois vocês podem até Dar uma puxadinha Mais pra cá Pra dar mais ideia De um pezinho, ó Ó Tá vendo? Né? Legal, né? Então, a gente já tem Mais ou menos O pezinho dele Vou só dar uma ajustadinha Nele aqui Vou dar uma grupada, ó Mais ou menos Aqui vai ser O pezinho dele Tirar isso aqui Né? Posso colocar ele atras Ó Tá vendo? Vou dar uma ideia de pezinho Pro meu robô Tá? Esse pezinho daqui Vai ser o mesmo de cá Eu vou só copiá-lo Né? Ó Certo? Eu vou dar um Ctrl D Vou copiá-lo Né? Ó Esse aqui vai ficar Mais ou menos Nessa posição aqui Né? Esse aqui também A gente pode colocar Pode deixar ele até um pouquinho Na frente se vocês quiserem Vamos colocar atrás Que fica melhor Ó Olha que efeito bacana Tá vendo? Né? Bom Já temos mais ou menos Esse corpo do robô Né? Vamos fazer o braço O braço do robô Como é que a gente vai fazer Isso aqui? Né? Então vamos lá Podemos pegar aqui a ferramenta Isso Pode ser o retângulo Ou vamos pegar o quadrado Retângulo Isso Vamos pegar o quadrado Retângulo Ó Vamos converter Em Em caminho Ó Vamos dar aqui Uma Ajustadinha de cá Uma ajustadinha de cá Tá vendo? Uma ajustadinha de cá E uma puxadinha de cá Ó Olha só Tá? Só pra ele ficar mais ou menos Né? Com essas formas Púlulas Né? Se eu quiser que ele fique mais Redondinho É só vir aqui Clicar nesse ponto Tirar Clicar nesse ponto Tirar Né? Ele vai arredondando Tá? Então vou voltar Ctrl D Aí vai do gosto de vocês Aí Tá? Meu braço vai ser assim Esse robô Né? Ó Ok Vai ficar um pouquinho assim Né? É... Vou fazer um Ctrl D Vou pegar Esse aqui vai ficar um pouquinho menor Ó Certo? Ó Vamos supor Né? E esse aqui é um pouquinho maior Ó Pra não dar ideia do braço Tá? Vou colocar Um círculo Que pode ser um círculo Pra fazer a transição Entre um e o outro Ó Tá? Então aqui eu vou colocar isso aqui atrás Ó Assim, tá vendo? Dá uma ajustada legal nele, ó Do braço Né? É... Vamos fazer agora Alguns pequenos desenhos nesse braço Vamos pegar aqui a caneta Beausier Né? Ó Vou vir aqui Vou dar um zoom Pra vocês verem o que eu vou fazer Vou vir aqui Só uma coisa simples Ó Clicar aqui Voltar aqui Clicar aqui Clico Fecho Tá? Vou colocar preto Preta Tá? Pequeno efeito só Tá? Tirar isso daqui Isso Vai Vou colocar preto, né? Do lado de cá A mesma coisa Ó Vou colocar mais ou menos aqui Ó Aqui Aqui Voltamos Ó Vocês capricham de vocês aí, ó Tá? Preto também Ok? Ó Um efeito assim Pra mim Tá? Então O que a gente vai colocar? Pegar um círculo agora Né? Ó Vamos usar aqui Dois tons de verde Primeiro um verde Mais claro Né? Vou tirar esse contorno Não Vou deixar esse contorno Dessa maneira aqui mesmo Vou só diminuir ele um pouquinho Tá aí, ó Tá vendo? Tá Depois O que que eu faço? Eu vou dar um ctrl D Pra aproveitar a forma Vou tirar aqui Eu tiro o contorno dessa E vou mudar a cor Pra um pouco mais escuro Tá? E vou Diminuir daqui E colocar aqui, ó Centro Tá bom? Vou agrupar Tá? Vamos fazer esse efeito aqui, ó Tá vendo? Vou dar um ctrl D Diminuo ele um pouco E coloco ele do lado de cá Tá vendo? Esse meu braço roubou Beleza? Então tá jóia, ó Então tá ficando bacana ele, né? Essa cor desse braço A gente pode mudar um pouquinho também, né? Vamos mudar, vamos colocar uma cor Ó Um arrozado aqui, ó Tá? Essa pecinha pode ficar assim Ó Ficaria legal É isso? Muito bem Então aqui a gente já tem um Podemos fazer os dedinhos Os dedinhos também é simples Eu acho que eu posso até usar essa mesma forma Vou dar um ctrl D Ó Tá vendo? Vou Desagrupar Vou tirar essa aqui E posso usar essa mais ou menos Dessa mesma forma também Pra usar os dedinhos Se vocês quiserem Né? Vocês podem usar quadrado Como vocês acharem melhor Então vamos lá É Vou converter em caminho Editor de nós Tá? Eu vou só dar uma achatadinha aqui Ó Pronto Ó O dedinho dele Vai ficar assim Né? Vou mudar a cor Vou mudar a cor Pra aquela mesma cor Ó Vou colocar os dedinhos aqui Ó Vou colocar atrás, né? Ó Aí eu faço um ctrl D Vem pra cá Coloco atrás Ó Certo? Tá legal Vocês montam aí Como vocês acharem mais bacana Ó Ctrl D Mais um aqui Vou colocar pra trás Ó Tá vendo? Né? E um ctrl D Vou colocar um mais aqui Mais fechadinho aqui Ó Vou colocar pra trás também Tá vendo? Uma ideia De dedinho de robô Ó Tá? Então já tenho aí Mais ou menos o meu braço Né? Tá Agora nós vamos Depois vamos estar ajustando Ele no corpo Então eu vou só agrupar ele Pronto Esse aqui é meu braço Depois Pro lado de lá O que a gente vai fazer? A gente pode fazer um ctrl D Tá? O que nós vamos usar Pro lado de lá? Desse braço Vamos aproveitar O que for possível Né? Vamos desagrupar Não precisa aparecer Essa forma Porque ele vai ficar atrás Então ele vai ficar só com essas duas formas Né? Os dedinhos Ó Eu vou selecionar todos Eles Vou mandar eles virem pra frente Porque aqui eu vou estar mostrando a palma da mão Aqui o dorso da mão Né? Aqui a palma da mão Então eu venho aqui Na frente Ó Ficaria com a palma da mão Então esse detalhe aqui Não vai aparecer aqui Então eu vou clicar aqui Né? Esse detalhe também não vai aparecer aqui Nesse momento Tá? Eu vou só inverter esse detalhe Eu vou colocar ele aqui Ó Vou colocar ele assim Na horizontal Ó Tá? Ó Tá vendo? Na horizontal Preto Isso Tá vendo? Na horizontal Vou fazer Opa Vamos fazer o outro aqui Vamos fazer o outro um pouco mais fininho aqui Ó Pra se encaixar de cá Ó Mais fininho aqui Vou dar só um detalhezinho Olha só Legal, né? Opa Hoje Vamos lá Beleza Tá? Então esses meus dedinhos Né? Ó Vou agrupar também Vou deixar aqui de lado Tá vendo? Já estamos montando o corpo dele Né? Partindo pro corpo mesmo Né? A gente vai ter um Algum tipo de desenho aqui Né? Que a gente tá De alguma placa Alguma coisa nesse sentido Né? Então O que que nós vamos fazer Né? É Vamos puxar aqui Vamos pegar o Beausier E traçar mais ou menos Uma placa Tá? Vou partir daqui Ó Daqui eu vou fazer assim Ó Venho aqui Do canto Venho aqui Dois e fecho aqui Ó Vou dar um zoom pra vocês verem Aí venho aqui Vou puxar um pouco mais aqui Isso Vou vir aqui Vou puxar pra cá E vou fechar de cá Que o último ponto encostou Fechou Tá vendo? Uma forma Né? Vou colocar essa forma Nessa mesma cor Tá? E vou aumentar o contorno Pra dois também Tá? Ó Tá? Tem problema Ficar um pouquinho mais Bom, ficou um pouquinho mais forte Né? A gente pode tá Diminuindo pra dar certinho Aqui ó Aí ó Pá Fechou aqui Aí Olha só Legal né? Pra gente ver um pouco mais Um pouco menos de contorno Né? Isso aí vai do gosto de vocês Tá? Bom Depois Desse corpo já quase Amigo quase pronto A gente vai tá Agora montando a Cabeça Né? A cabeça Olha um truque Que a gente vai fazer aqui Também precisa estar aproveitando Né? Os desenhos Eu vou clicar nessa forma de base Aqui E vou dar um contra o D Aí ele voltou pra cá Tá vendo? Então essa mesma cabeça Eu posso dar uma achatada E dar uma ajustada Usar esse mesmo desenho de cabeça Ó Acho que ficaria legal Ó Tá? Ó Usar esse mesmo desenho de cabeça Pra montar o robô Tá? Ó Vou dar uma ajustadinha aqui Ó Tá vendo? Nesse desenho de cabeça Que a gente tem aí Que a gente pode estar acrescentando Vamos fazer os olhos Ó Os olhos a gente pode até aproveitar Podemos até aproveitar essa forma aqui Por exemplo Ó Tá? Ó São redondinhos, né? Então vamos desagrupar Ó Vou fazer o ctrl D E aproveitar essa forma aqui Né? Só isso aqui Vou fazer um ctrl D Esse mesmo detalhe de olho Já está pronto pra gente Aqui Olha o que nós vamos gastar Que nós vamos economizar de tempo Pessoal Olha só Se a gente usar Essa forma já quase pronta Por cá Porque o olho dele já Mais ou menos essa base Ó Então quer ver? Vamos mudar só isso aqui Vamos desagrupar Então Essa parte de dentro do olho Nossa parte de dentro Né? Nós vamos usar uma cor É O vermelho Por exemplo Né? E essa cor de dentro Aqui ó Eu uso mais um outro vermelho Mais escuro Tá vendo? Já vai me dar o olho pronto Só vou Dar uma largadinha aqui Ó Pra ficar um pouquinho mais Pra dentro Tá vendo? Aí vai o gosto de vocês aí Tá? Então isso aqui já vai me dar O meu olho Né? O que a gente pode fazer? Vamos pegar o retângulo Agora Vamos colocar lá O contorno Contorno Né? Vamos botar dois Pra gente ajusta melhor Tá? Vamos agora Dar uma ajustadinha Vamos converter em caminho Aqui Editor de nós Beleza? E a gente vai Achatar um pouquinho Isso aqui ó Tá? Pra dar esse efeito Aqui pra mim Ó Aí depois O que que eu vou fazer? Eu vou dar uma ajustada Pra ver o tamanho Mais ou menos Que eu quero E vou dar uma virada Ó Essa sombra no selho Aqui Eu vou fazer Essa mesma cor Ó A gente vai dar uma ajustada Ó Esse robô Mais ou menos isso Né? Nós vamos ter A sobrancelha dele Vou poder até aumentar um pouquinho Esse contorno aqui Vou botar um e-mail Vamos ver Ó Pra esse robô Ok? Esse olho Acho que pode ser um pouquinho maior Isso Ó Aí Mais ou menos isso aqui Vamos agrupar Então a gente já tem o olho Né? Então a gente já tem o olho Ótimo Tá faltando o que? Tá faltando a A boca Né? A boca desse Desse robô Como é que nós vamos fazer essa boca? Bom Baseado numa forma Dessa aqui também A gente pode estar aproveitando Nessa mesma forma Um CTRL D Tá? É Podemos agora Por exemplo Vamos Vamos colocar essa de dentro aqui Com essa cor Vou pegar um conta-gotas Uma cor mais escura Né? E essa de fora A gente pode colocar um preto Por exemplo Acho que ele vai estar agrupado Né? Vamos voltar Pera aí Aqui Vamos desagrupar Vamos colocar essa de dentro aqui Como um preto Ó Aí Pronto Vamos agrupar Então a gente está baseado nessa forma A gente já tem Ótimo Já tem o olho Agora Nessa forma aqui Nós vamos traçar Algum tipo de perfil Pra ele Né? De boca Então vamos colocar Esse rosto aqui Pra gente ter essa noção Né? Mais ou menos Isso aqui É que vai dar estrutura Para a boca Pra boca Né? Puxar mais um pouco aqui Ó Alargar ele mais um pouco Né? Descubou Acho que esse corpo aqui A gente pode até Vamos agrupar tudo Ó Vamos dar uma puxadinha pra cá Pra ver se ele fique um pouco maior Ó Fica maior Fica melhor Se ele ficar um pouquinho maior E aqui também Ó Tá? Ó Vamos ajustar mais ou menos Nessa posição Ó Descer um pouquinho Né? Aqui nós vamos ver Nas proporções Tá? Aí aqui nós vamos colocar Mais ou menos Aqui E vamos pegar o Belzier A Crieta Belzier Né? E vamos traçar Alguma coisa A partir desse ponto Do meio Aqui ó Então vamos pegar uma espécie de pulca Aqui ó Quer ver? Ó Vou fazer um dentão aqui Volta Segura o dentão Volta Terceiro Volta Bem próximo dali ó Tá vendo? Agora a gente volta Pode voltar até mais fora Do corpo Pode pegar fora Não tem problema Voltamos aqui Voltamos aqui Na boca Ó Tá vendo? Vamos converter em caminho Tá? E depois vamos dar uma ajustadinha Né? Podemos dar uma ajustadinha Vamos colocar uma cor Colocar esse marrom aqui também Vamos aumentar um pouco o contorno Vamos colocar o contorno 1,5 Ó Tá? E esses dentinhos aqui Vocês fazem Como vocês acharem mais legal Né? As formas aqui Nós vamos pegar Ó O editor de nós Se vocês quiserem fazer mais arredondadinho Se vocês só puxarem aqui ó Dá uma arredondadinho Ó Não fica tão pontiagudo Né? Ou se deixarem também Aí vai O robô é de vocês Vocês façam como vocês quiserem Eles robôs Tá? Dá uma puxadinha de cá Dá uma ajustada aqui Ó Tá vendo? Vamos ajustando isso aqui Como O robô O robô fica bacana Ó Tá vendo? Tá? Aqui dá uma Ó Puxadinha aqui Esse daqui A gente pode puxar um pouco mais Esse aqui a gente pode Criar tipo Vamos tirar esse ponto Pra ficar mais arredondinho Ó Tá vendo? Olha a figura Olha essa figura Que nós estamos montando Tá? Isso aqui A gente pode clicar E deixar ele mais Aí só Ficou na frente Ficou legal Ó Tá vendo? Vamos montar um pouquinho Esse corpo pra trás Ó Aí ó Tá vendo? Tá montando o nosso robô Né? Legal Ó Tá vendo só? Aqui também a gente pode Aumentar um pouco Esse contorno Podemos colocar ele 1,5 Ó É melhor Né? Corpo também A gente pode colocar 1,5 Ó Tá vendo? Tá vendo? Joia Pode até dar uma encurtadinha Se vocês quiserem Vou puxar esse aqui Deixa eu desagrupar Fazer isso aqui Um pouquinho Mais pra cima Ou pra baixo Vamos ver como é que Ficaria melhor Isso Aí Tá? Mais ou menos o nosso robô Né? Agora Baseado nisso Nós já vamos colocar os olhos Ó Olha Olha a figura Tá vendo? Ctrl D Voltou Eu venho pra cá Ó Vou inverter os objetos Horizontalmente Eu pego esse olho Como ele tá olhando pra lá Eu vou dar uma achatadinha Né? O que é esse? Dá uma achatadinha Vou trazer esse olho Um pouco mais pra cá Ó Tá vendo? Ficando legal, né? A gente pode aumentar um pouco O contorno Né? Também vamos colocar o contorno de 2 Vamos ver como é que ficaria Aí, ó Ficou bom Tá vendo? Ó Nosso contorno Né? Beleza Agora Braço Vamos ver Vamos dar uma ajustada Nesse braço aqui Ahn Vou pegar só essa parte de cá Tá? Vou agrupar ela Eu quero deixar ela mais viradinha Então vamos deixar ela mais um pouquinho pra cá Ó Deixar ele pra frente Né? Ó Tá? E essa parte aqui Acho que eu vou dar uma virada nela Então vou pegar só essa parte Vou agrupar Ó Virar ela mais assim Listo Deixar ela aqui Na frente também Ó Pegar ela nesse ombro aqui Assim mais ou menos Ó Tá vendo? Né? E essa por trás aqui Pra dar a sustentação dela Ó Tá vendo meu robô? Legal não? Então Essa daqui Nós vamos pra trás Né? Vamos Ela já tá agrupada Então beleza Vou dar uma giradinha Ó Só vir aqui Olha só que bacana Olha só que bacana Posso robô Né? Legal demais Ó Show de bola Né? Essa perna pode vir um pouco mais pra cá Essa um pouquinho mais pra cá Monta o de vocês aí Né? E agora a partir desse modelo A gente pode tá criando É Os acabamentos Né? Que são as partes de sombras Né? Detalhes de profundidade Como vocês acharem melhor Né? Em breve A gente vai tá Também disponibilizando É Essas técnicas Né? De sombreamento De acabamento mesmo Nessa parte geral Pra vocês entenderem melhor Esse processo Por enquanto A gente vai dar só uma pincelada É De uma maneira mais básica Né? Então como é que a gente pode tá criando Um tiro de sombreamento Bom, primeiro vamos dar uma Acho que a gente pode dar uma investida Nessa cabeça Olha só Tá vendo? Vamos dar uma giradinha nela Ó Vai ficar mais assim Acho que fica legal Ó Né? 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 Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto